Número de mortos em acidentes nas estradas aumentou para 45 em janeiro. Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram, no primeiro mês do ano, 45 mortos, mais 5 do que em igual período de 2017, indicou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ANSO. A ANSO, que reúne dados da PSP e da GNR, adianta que, em janeiro, registaram-se 10.305 acidentes rodoviários, menos 255 do que no mesmo mês de 2017. Segundo a ANSO, os distritos com maior número de mortos em janeiro foram Setúbal, Nove, e Braga, Lisboa, e Porto, com seis vítimas mortais em cada um. Nos distritos de Bragança, Coimbra, Évora, Leiria e Porto Alegre ainda não se registou qualquer vítima mortal este ano. Os acidentes rodoviários provocaram, entre 01 e 31 de janeiro, 121 feridos graves, menos 33 do que em igual período do ano passado, indica também a Segurança Rodoviária. A ANSO refere ainda que 2.991 pessoas sofreram ferimentos ligeiros em consequência dos desastres nas estradas no primeiro mês do ano, menos 187 do que em janeiro de 2017. Os dados da ANSO dizem respeito às vítimas mortais, cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.